Bom dia, hoje é sexta-feira com poesia, 13 de abril, aniversário de Fortaleza. A poesia de hoje é em homenagem à capital do nosso estado. Nasceste nas correntes líquidas da foz do Ceará e do riacho do Pajéu. Teus primeiros filhos, tapuias e potiguaras, corriam como crianças ao som dos batuques e maracás, entre as salinas que se uniam às aldeias espalhadas em tuas matas. Ergueste fortes, que receberam muitos nomes, São Tiago, São Sebastião, Schunenborg, Nossa Senhora da Assunção, símbolos das tuas heranças, portuguesas e holandesas. Cresceste suntuosa e vaidosa, enamoraste com a padaria espiritual, pioneira na modernização das ideias sobre a literatura brasileira. Gritaste a liberdade do tráfico negreiro e vestiste de filosofia, romances e música. Leva as tuas jangadas ao mar. As velas do Mucuripe estão sempre a te esperar. Parabéns, Fortaleza! Omoviste, Fortaleza! O que é isso?